Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, e mais uma semana com muitos desafios, com muitos temas que interessam a todos e todas que acreditam na possibilidade de nós transformarmos esse país num país mais justo, um país democrático. Eu quero dizer para vocês que eu ainda não engoli, eu ainda não engoli, eu estou com esse assunto da delação do Palocci, estou com esse assunto da delação do Palocci engasgado. Não é possível, gente, não é possível que as pessoas tratem isso com naturalidade, é possível. Quer dizer, o Moro era o juiz do caso do Lula. O Palocci tenta fazer uma delação e essa delação é rejeitada pelo Ministério Público Federal. Rejeita a delação, não tem provas, não tem documentos, rejeita. Na semana da eleição, na semana da eleição, o Moro, que naquele momento já havia sido convidado, já havia sido convidado para ser ministro caso o Bolsonaro ganhasse, na segunda-feira da eleição, puxa a delação fajuta para dentro do processo e retira o sigilo, retira o sigilo. Segunda-feira da eleição. O Jornal Nacional dedica mais de oito minutos para repercutir a delação do Palocci. Repito, naquele momento, meu amigo Márcio, futuro vereador de Santa Maria, estátua viva, Márcio estátua viva, um grande amigo, artista de Santa Maria. Grande presidente Sidney, presidente do PT de Santa Maria. Sidney, naquele momento, presidente Sidney, naquele momento, o Moro já tinha sido sondado pelo Paulo Guedes e pelo Mourão. Já tinha sido sondado, meu compadre seco, meu camarada Paulo Quadrado, da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Bom, provocaram um estrago na campanha, virou notícia, fake news, jornal, jornal nacional, olha o que o Palocci está dizendo, olha o que o Palocci está dizendo do Lula, é o italiano, é não sei o que. Bom, agora, passado um tempo, a Polícia Federal concluiu que a delação do Palocci tem que ser arquivada. Porque, na realidade, ele não apresentou provas de nada do que ele havia dito, e é o que tudo indica. Foi uma colagem de matérias da internet. Suposta conta que o Lula tinha do Banco BTG Pascoal, que alimentava, sei o que, tudo mentira. Tudo mentira. Você chegou à conclusão agora de que era tudo mentira. Que o Palocci, na realidade, tentou fazer uma delação. Não houve nada não, Cacau. Eu não estou no canal, estou no perfil aqui. Não mudamos nada, a gente nunca muda nada nas configurações. Bom dia, vereador Boca Torres, lá de Caçapava do Sul, meu grande amigo, meu parceiro de trabalho. Agora, então, chegaram à conclusão que a delação do Palocci, 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 era uma farsa. E a Polícia Federal disse, olha, tem que arquivar. Tem que arquivar. Né? Então, eu digo uma coisa pra vocês, gente. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quem é que vai recuperar o prejuízo? Quem é que vai recuperar o prejuízo? Quem é que vai compensar o prejuízo provocado ao Lula? Provocado a campanha do Haddad? Provocado ao PT? Isso acabou impactando na campanha de todos nós. Eu fui prejudicado com essa merda. Eu também fui prejudicado com essa safadeza que eles fizeram. O Moro, na semana da eleição. Todo mundo foi prejudicado. Mais de oito minutos do Jornal Nacional repercutindo a suposta bomba, a bomba da delação do Palocci. Agora chegaram à conclusão. Agora chegaram à conclusão. Então, olha, era mentira. Era mentira. Marcelo. O Palocci fez uma colagem de matérias de jornais, de matérias da internet. Não apresentou nada de novo. Não tinha prova de nada. Por conta disso, nós temos que... Nós temos que arquivar. Gente, cá pra nós. É séria uma coisa dessas, gente? É séria uma coisa dessas? É razoável um negócio desse? É razoável? Agora, o Moro, gente. O Moro, naquela altura dos acontecimentos, quando ele liberou a delação do Palocci, na semana da eleição, eu vi o Paulo Guedes, eu vi o Paulo Guedes, e eu vi o Mourão dizer isso. Quando a gente perguntou pra eles, o Moro já tinha sido convidado antes da eleição, pra ser ministro, eles respondem, não. Ele não tinha sido convidado. Até porque, como é que o Bolsonaro teria convidado ele se ele ainda não tinha sido eleito? Foi feito só uma sondagem. Então, mas como seria essa sondagem, Paulo Guedes? Como seria essa sondagem, Mourão? A sondagem é o seguinte, olha, doutor Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro quer fazer uma sondagem. Se ele ganhar a eleição, e se por ventura ele fizer um convite para o senhor ser o ministro da justiça, o senhor aceitaria? Isso é uma sondagem. Isso é uma sondagem. Ah, não. Não, mas não foi o convite. Ah, o Bolsonaro não convidou. Não, o Bolsonaro não convidou o Moro. Foi só uma sondagem que o Paulo Guedes e o Hamilton Mourão fizeram em nome do Bolsonaro. Doutor Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro quer fazer uma pergunta para o candidato Bolsonaro. No próximo final de semana vai ter eleição, o juiz Sérgio Moro. E o candidato Bolsonaro gostaria dele perguntar se ele ganhar a eleição e se por acaso fizer um convite para que o senhor seja ministro, o senhor aceitaria doutor Sérgio Moro? Tchê, isso era durante a eleição. O Moro liberou a delação fajuta do Palocci, a delação criminosa do Palocci, sabendo, sabendo, meu amigo Silvio Marinho, que bom ter vindo aqui, sabendo que se o Bolsonaro ganhasse ele ia ser convidado para ser ministro. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Tu imagina o seguinte, Paulo Quadrado, Silvio Marinho, são dois parceiraços aqui que eu sei que gostam de futebol que nem eu. Tu imagina o seguinte, tem um Grenal decisivo, presidente do Grêmio ou presidente do Inter entra em contato com o juiz antes do jogo, e o time que ganhar vai para a Libertadores. O time que ganhar vai para a Libertadores. Daí o presidente do time liga para o juiz antes do jogo e fala, doutor, o senhor vai apitar o Grenal, né? Ah, tá bom. Não, olha só. Se o meu time ganhar e se a gente for jogar para a Libertadores, eu quero lhe fazer o convite. se a gente ganhar e for para a Libertadores, o senhor vai ser o nosso contratado para tratar dos assuntos do nosso time na Libertadores. Não quero que o senhor pense que isso é um convite, isso não é um convite. Meu amigo Fábio Ribas, esse conhece futebol mais do que nós todos. Não é um convite. É só assim. Se a gente ganhar, se a gente ganhar, a gente vai lhe convidar. Fabiá Mercolani, bom dia. A gente vai lhe convidar. Gente, isso é um escândalo. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Oferecer o cargo antes da eleição. Agora, vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é aceitável? Então eu pergunto para vocês, e se vocês fossem ser julgados? Bom dia, Juliana Penalva. Se vocês fossem ir a julgamento e vocês soubessem antes do julgamento que o juiz é parceiro de uma das partes, o que vocês fariam? Vocês aceitariam Vocês aceitariam o resultado como algo normal? Ruggiero, aceitaria como algo natural? Eu duvido. Eu duvido. Bom dia, Jair Escola. Foi humilhado na campanha do Haddad. Me sinto prejudicado. Eu também fui. Fui muito prejudicado. Na minha campanha, na semana da eleição. com essa nojeira, dessa delação furada, com essa delação fajuta do Palocci, que agora vão botar no lixo. Agora vai pro lixo. isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem não nos disse a cidade, onde está, diga cidade. Você está aqui no meu Facebook. Você faz parte da rede da resistência. forte abraço, queridos companheiros e companheiras. Bom dia.